Esse painel do placar pode exibir cronômetro, contagem numérica, hora, data, animações, ícones. Tudo que está sendo exibido no painel pode ser alterado usando o computador. Os comandos podem ser feitos usando o controle. Esse layout pode ser alterado, tamanho da letra, tipo de letra, eu fiz um outro. Caso você precise acrescentar mais alguma outra função, como termômetro, conexão com Wi-Fi ou qualquer uma outra, a gente pode acrescentar no painel. Assim como o tamanho do painel também, a gente pode fazer em outros tamanhos.